Estoques de feijão são limitados e a lentidão do varejo engana. Marcelo Líderes do IBRAF traz os detalhes pra gente do mercado do feijão. Acompanhe o Paracatu Rural assistindo também na sua Smart TV. Mas precisa se inscrever, tá bom? Vai lá no YouTube, pesquisa Paracatu Rural, inscreva-se e marque o sininho para não perder nenhuma nova publicação. Viva o feijão com Marcelo Líderes. O mercado do feijão registrou entre os dias 7 e 11 de outubro um volume de negócios superior à semana passada, mas ainda bastante abaixo do considerado normal para o período. Um bom volume de negócios foi reportado para o feijão carioca com baixa umidade. Os preços ficaram na casa de R$ 200 e com umidade regular R$ 230, a saca de 60 quilos. Os lotes negociados raramente são de feijão que estão armazenados em câmara fria. O atraso da chegada das chuvas deste ano influenciará nos preços praticados no início do próximo ano. No Paraná, o plantio está praticamente completo para a primeira safra do próximo ano. Estima-se que 80% da área seja de feijão preto. O total estimado pela Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná é de 138,5 mil hectares. Essa área é 29% superior à do ano passado, quando foram plantados 107,8 mil hectares, conforme as informações do IBRAF. O mercado do feijão se encontra em Calmaria desde o início deste mês de outubro, com preços tímidos e pouco atrativos ao produtor. O cenário se dá por conta das reposições junto ao varejo, que estão lentas. O presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, chama a atenção para os estoques de feijão, que são limitados, mesmo que a baixa nas cotações dê uma falsa e contrária sensação. Outro ponto que dificulta a valorização é a qualidade da mercadoria colhida, fortemente prejudicada pela estiagem. Marcelo Líderes também comenta sobre o Fórum do Feijão, realizado nos dias 2 e 3 de outubro em Brasília. Por lá, questões importantes envolvendo o feijão foram discutidas, como as formas de agregar valor à produção, o uso da palhada do arroz no plantio e as possibilidades envolvendo as exportações. Alô, você que acompanha o mercado do feijão. Eu sou o Marcelo Eduardo Líderes, aqui do IBRAF, e trago as informações aí sobre o mercado de feijão da semana passada e o que se espera aí para essa semana. Nós observamos que, durante os últimos dias, o mercado ficou muito calmo, poucos negócios sendo reportados, uma dificuldade muito grande de repassar para os empacotadores e os empacotadores para o varejo. O varejo está mais lento nesses últimos dias e não é nada tão novo, é algo que acontece de vez em quando. Nós temos ondas de compra, assim como temos o refluxo da situação, quando o mercado recua, simplesmente dá uma calmaria e aí a maioria tem a sensação de que nunca mais o mercado vai vender. E aí fica a sensação também de que tem muito produto. O que acontece nessa situação? A gente vê que um mesmo produtor ou um vendedor, ele acaba oferecendo para mais de um corretor, ele acaba buscando outras alternativas além das tradicionais que ele tem para o comércio e isso passa a sensação, no geral, de que existe mais produto. É fácil a gente esquecer de que o Brasil consome 175 mil toneladas por mês só de feijão carioca, mais cerca de 50 a 70 mil de feijão preto, dependendo de como está o preço do feijão preto. E ainda tem os calpis, que lá se vão mais 70, 80 mil toneladas por mês. Então, é um mercado com um volume grande e que não para de consumir. Para, às vezes, de comprar, consome os estoques que tenham no supermercado, na casa da pessoa, nos armazéns em geral e depois o mercado volta a ter a demanda. Durante a semana passada, nós vimos como o preço que foi praticado no noroeste de Minas, o principal polo de produção nesse momento, com preços aí por volta de R$ 230,00 para uma mercadoria que tenha peneira 90 de 12, algo por aí, que a umidade esteja acima de 12, 13%. Abaixo disso, mesmo tendo uma cor boa, nota 9, por exemplo, ou melhor, mas se a umidade estiver muito baixa, a gente sabe que quebra muito esse produto na hora do processamento. Consequentemente, os compradores acabam por ter que fazer um desconto, já que o processo vai gerar muita bandinha, acaba sendo um descarte e o custo dessa mercadoria vai ficar mais alto. No Mato Grosso, nós vimos alguns negócios variando entre R$ 190,00 e R$ 210,00, também variando conforme a umidade do produto. Muito produto seco demais, isso tem trazido aí cotações mais baixas. O feijão preto no Paraná, você tem negócios desde R$ 280,00 até R$ 300,00, R$ 310,00, R$ 320,00, dependendo muito da qualidade da mercadoria. Também mercado lento, com poucos negócios, mas o feijão preto a gente entende que ele estando bem mais alto que o feijão carioca, acaba tendo, num certo grau, substituído o consumo pelo feijão carioca. Algumas regiões consomem o feijão carioca no lugar do feijão preto, quando o preço está muito alto. Então, esse é um fenômeno até que dá para entender mais facilmente e a tranquilidade do mercado de feijão preto. Feijão rajado, após os produtores entregarem os seus contratos de R$ 260,00, R$ 270,00, os exportadores estão tratando de fazer os embarques, os embarques não andam fáceis, há problemas nos portos, já é de conhecimento da maioria. A dificuldade que existe hoje para fazer os embarques, um porto colapsado, tanto o Porto de Santos quanto o Porto de Paranaguá, uma dificuldade muito grande de fazer esses embarques. Então, isso vai escoando devagar. Enquanto isso, os produtores que forçam a venda de eventuais estoques, ouvem preços de todo nível, ouvem de R$ 200,00, R$ 220,00, R$ 210,00. Lembrando que grãos imaturos, ou seja, aqueles grãos que não terminaram de amadurecer, têm as rajas mais claras. E isso acaba sendo motivo de desconto pelo comprador brasileiro, pelo empacotador no Brasil, ou mesmo pelos importadores e outros países do mundo. A expectativa é que nós tenhamos pouco feijão rajado de agora em diante. A dificuldade acaba sendo que para você armazenar esse feijão é complicado, uma vez que para armazenar ele você tem a perda da cor, a não ser que você tenha uma câmera fria, a não ser que você tenha algumas alternativas para poder carregar esse estoque. O feijão, o pingo de ouro, lá na Bahia, o que acontece? Os últimos negócios que foram vistos foram em R$ 220,00, R$ 240,00. E muita gente está guardando esse feijão. Então, acaba que não saíram ou não foram reportados até agora preços aqui para o Ibrafe, menores do que isso. Mas a gente sabe que está num momento também de vendas abaixo do normal, seguindo também o restante do feijão, que eu comentei há pouco aí da questão do varejo. Isso também acontece com o feijão pingo de ouro. É interessante chamar a atenção de que esse feijão vem ganhando cada vez mais uma valorização, desde que os produtores começaram cada vez mais a fazer uma gestão melhor dos volumes, dos estoques, da oferta, vão dividindo a oferta ao longo do ano e, consequentemente, conseguindo um preço médio bastante interessante. Então, essas eram as informações aí de mercado de feijão. Gostaria de comentar com vocês um pouco do que foi o Fórum Brasileiro do Feijão. Foi realmente o maior evento que a gente já teve de feijão do fórum. Foi o décimo fórum, foi em Brasília. Tivemos palestras fantásticas, desde a questão aí de como o produtor pode agregar valor ao seu produto, com algum marketing que é acessível hoje a todos, falar um pouco da sua região e do seu produto, passando por questões técnicas. Vimos desde o arroz, que está ganhando espaço como cultura que precede o plantio do feijão preto, desde a questão da palhada, que acaba sendo muito interessante, a questão do manejo agronômico que o arroz permite junto com o feijão. Algumas variedades novas tivemos a atenção chamada, por serem novas e, consequentemente, terem aí algum manejo um pouco diferente. Então, foi apresentado algo sobre o manejo do feijão mungo preto, sobre os mercados que nós temos aí para o feijão mungo preto, sobre o feijão branco, feijão alúbia, que nós já tínhamos algumas variedades, temos uma variedade agora muito interessante, estamos vendo os produtores testando em algumas regiões, mas um feijão que vai atender a demanda aqui nacional, o Brasil sempre foi importador de feijão alúbia da Argentina, 15, 16, 17 mil toneladas por ano, e agora nós temos a possibilidade de atender essa demanda interna e ainda fazer algumas exportações. Falando ainda de exportação, nós observamos as informações que foram chegando durante a semana do fórum também, as lavouras do México não vão bem. Então, se as lavouras do México não vão bem, o México será importador, em primeiro lugar, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão na reta final e já começam a colher, já começou a colher aí as suas lavouras de feijão, deve ter um abastecimento regular dos Estados Unidos e vai atender a demanda do México. Nós estamos buscando confirmar ainda outros países que podem vir a competir com o Brasil, para mostrar, para conversar com os produtores e passar as informações necessárias para tomarem as decisões com respeito não só à primeira safra, que já está sendo implantada, praticamente 90% da safra do Paraná plantada, maior parte é feijão preto, mas também as decisões que os produtores vão precisar tomar nos próximos meses, com respeito ao plantio da segunda safra do ano que vem. Então, o fórum teve a participação de produtores e de consultores de vários estados do Brasil, vimos painéis aí sobre o desafio que é produzir em algumas dessas regiões, tivemos painéis sobre as novas cultivares de feijão, sobre solo, uma palestra muito apreciada por todos os produtores, pelo doutor Fancelli, isso abrilhantou também o fórum, junto com todas as outras informações. Foram dois dias intensos de informação. Já fico convite para você, desde agora, para participar o ano que vem, na segunda semana, desculpa, durante o mês de outubro, ainda não está fechada a semana, mas o ano que vem, no segundo semestre, teremos aí o fórum. Enquanto isso, eu vou passar para vocês as datas aí dos próximos Pulse Day. Pulse Day é um evento que tem levado para as regiões produtoras, para os polos, também informações sobre mercado, sobre novas cultivares, e nós vamos estar em Primavera do Leste, dia 7 de novembro, Palmas, no Tocantins, 21 de novembro, Castro, no Paraná, 28 de novembro, e Guaíra, São Paulo, 3 de dezembro. Então, nosso próximo encontro aí com os produtores de polo de produção será em Primavera, dia 7 de novembro, espero você lá. E se você é do Tocantins, 21 de novembro, Castro, 28 de novembro, Guaíra, 3 de dezembro. Vai ser um prazer encontrar você nessas ocasiões. Ok? Um abraço a todos, uma boa semana, bons negócios, boa safra, e viva o feijão do Brasil! Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube, ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda, pra você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, pra gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um PIX para o 38991810123. Essa é a chave PIX do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho, e a gente vai conseguir investir ainda mais, e trazer muito mais informações pra você. Nós temos vários projetos aí, e que com a sua ajuda, a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção, e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho pra receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa, pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você foi feito para viver em relacionamento com Deus. E se você pensa que pode ser feliz sem conhecer o melhor, está se enganando. A felicidade é encontrada em conhecer a Deus um pouco melhor todos os dias. Paulo descobriu isso. Ele diz em Filipenses 3,10 Eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer e morrer com ele. Há uma diferença em saber sobre alguém e conhecer alguém, né? Paulo se tornou realmente conhecedor de Deus porque ele teve um relacionamento com Deus e dedicou tempo para conhecê-lo. Você não conhece Deus por acidente. É um propósito determinado. Você tem que fazer alguma coisa a respeito. Você tem que investir o seu tempo nisso. Porém, nós ficamos muito ocupados, né? A ocupação destrói os relacionamentos. Destrói o seu relacionamento com a família e destrói o relacionamento com Deus. Se você quer passar um tempo com Jesus Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, você precisa reservar um tempo para ele. Comece. Reserve 10 ou 15 minutos por dia e conheça o nosso Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Biblia. Tchau, tchau. Amém.